Mano, hoje eu vou te ensinar a como solar os novos boss drop rápido, mano. Fala aí rapaziada, aqui que fala, é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Shindolife. E aí mano, tudo bom com vocês rapaziada? Mano, como vocês sabem, teve atualização de Natal aí, tá todo mundo já sabendo disso. Eu tô repetindo isso pela, acho que segunda vez em vídeo, né mano? Mas é isso cara. E mano, os novos boss drop que chegaram aqui, que dropam bastante... Acho que foi nove itens, nove quatro itens, nove quatro itens, acho que é assim que se fala? Também não sei. Quatro novos itens que chegaram de boss drop. Lançaram dois boss drop e quatro novos itens. Esses dois boss drop dropa dois itens. Que no caso seria aqui uma espada, que é esse boss drop que eu tô aqui, é o 3 Spirit Boss Drop. Ele dropa essa Shizen Shield, basicamente é um escudo, mas a gente fala que é a espada por causa que ela tá no Ninjatu. E no Subjutsu, aqui, ela também dropa um... um Genjutsu, vamos se dizer assim. Um Genjutsu a partir de pergaminho, isso é meio estranho. E é até fácil dropar. Enquanto eu vou explicando pra vocês como solar um boss drop desse, que é mais forte e rápido, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí pra não perder os vídeos. Meu grupo do Roblox tá aí na descrição. Agora só bora, realmente, mano. Enquanto eu tô solando, mostrando pra vocês, vamos ver se a gente consegue fazer dropar pelo menos esse Genjutsu aqui, mano. Pra gente pelo menos ver como... eu não sei se vai dar pra me comprar, eu tô pobre. Pobre é uma coisa triste. Mas não tem problema não. E o outro boss drop que chegou aqui, rapaziada, pra nós, também, foi esse, cara. Ele é tipo um... Será que ele é um seifeiro, mano? Gir de Brand Summon. Ah, não. Ele é um Summon. Ele é uma invocação. Caraca, a gente invoca, então, basicamente um... Esse boneco aqui, mano. Eu esqueci um biscoito. Ele parece muito com aquele bicho lá do Shurak, né, mano? E também lançou esse novo boss drop, que são essas bolas aqui de neve, que eu não entendi como funciona. E nem vou ver, né? Eu quero ver com vocês aqui quando eu pegar, mano. Então só bora, né, mano? É... Cara, eu tô... Eu gostei bastante. Tipo assim, esse... Esse modo aqui do Satori Hengoku, ele não é tão forte. Mas eu gostei, eu achei ele bonito, então eu vou usar ele. É, tá bom. Pra você solar um boss drop rápido, mano, a Shenodoke, eu sei que ela foi muito nerfada, cara. Você... É, tipo assim. Mas as habilidades dela ainda tiram bastante dano, tá, cara? Você vai precisar de um compênio, obviamente, cara. O compênio vai ser essencial. Calma aí. Ó lá, ele deitou, mano. Quando ele deitar, cara, você vai jogar todas essas duas habilidades aqui. Vai jogar... Mano, essa habilidade também dá... Eu tô jogando, né? Eu acho que vocês sabem, ó. Tirou um dano interessante. Tipo assim, deixa eu explicar melhor pra vocês. A Shenodoke, ela tem duas habilidades que tiram bastante dano em boys. Que são essa primeira, a segunda e a primeira habilidade. O C dela tira um dano interessante. Mas não é tão interessante você estar usando. É o C dela. É, quer dizer. O modo da Shenodoke, por mais que foi muito nerfado, ainda continua bom. E outro subjutsu que é muito bom pra vocês solar, boys. É esse aqui, cara. Esse choque slayer Aishinhai. Por mais que ele seja lento, o boys, ele não é um ser que tipo assim, que sabe usar intangível, esse tipo de coisa na hora certa. Então dá pra você acertar isso muito fácil e tira muito dano, cara. Outro subjutsu que tira bastante dano, o Hazenga Shuriken Rush também. Esse daqui também é muito bom, ó. Super Odama Hazenga Spirit Bomb é muito bom pra você estar utilizando. Esse tipo de ataque... Mano, olha, só o meu companion já tá solando, cara. Nossa, ele matou meu companion, level 1.000 fácil assim? Que isso? Vamos ver. Vamos jogar aqui. Ah, verdade. É que eu confundo, mano. É, eu joguei e mirei pro chão, sendo que eu tenho que mirar pra cima. Deve um dano interessante aqui. Vamos invocar nosso companion. Quando ele dormir, meu parceiro, aí a gente já comba tudo, tá ligado? Cadê? Olha, já... Ai, sai, sai. Ó, já joga isso aqui. Já joga isso aqui. Já joga isso aqui. E o H, mano. Combo perfeito pra matar boys, cara. É um dano absurdo. Quanto que tá a vida dele? É que esse boys aqui tem muita vida e a gente não consegue notar tanta diferença na... É verdade. Na descida de vida dele, mano. Mas basicamente é isso, mano. Com o pênio e, por favor, cara, use um modo onde o ataque dele, tipo assim, se você quiser solar rápido, onde o auto-ataque dele seja rápido ou que tenha um modo grande, tipo o modo da Alpirama Shizen. Isso é exemplo, tá? Não precisa ter exatamente Alpirama Shizen. O modo da Shenodoke, o modo da Giovanni Shizen, esses tipos de modo. Modo da Tengoku, modo da Sengoku, é... do Rinnegan, do Madara. Uns modos onde o Taijutsu deles chega longe, entendeu? Isso vai te ajudar bastante, cara. Vai por mim. E não dropou, cara. Caraca, 25% de chance de drop e não dropou. Agora eu fiquei triste, Real Games. Oxa. Ó, eu não calculei o tempo, mas eu acho que eu levei quantos minutos pra solar? Uns 5 minutinhos, cara. Caraca, 5 minutos, mano, pra solar um boss. Eu acho que eu demorei muito, rapaziada. Vamos tentar solar pelo menos em 2, 1 minuto, cara. Será que é possível? Eu vou tentar solar em 1 minuto, cara. Só bora tentar solar no menos tempo possível. O modo da Hayohengoku ajuda bastante, cara. Ó, já tiramos bastante vida dele. Nosso Compênio morreu, cara. Caraca, rapaziada. Mano, em 1 minuto e meio, eu consegui no máximo tirar metade da vida dele, mano. Então, no máximo que a gente pode solar é em 3 minutos. O modo da Hayohengoku não é bom pra solar boss, rapaziada. Acabamos de descobrir isso. Não esse boss, tá, rapaziada? O modo da Hayohengoku sola em até 1 minuto um boss normal, tipo... Um boss que a gente tá acostumado, um boss drop. Mas esse tipo de boss que tem muita vida, não dá. Eu achava que ia dar, cara. Eu dirava pra vocês que ia dar, mano. Caraca, mano. Tipo, a gente solou em, tipo, deixa eu ver... 4 minutos. Dessa vez o tempo foi menor. A gente solou em média 4 minutos. Mas não dropou o item, cara. Que estranho, mano. Pô. Aí eu fico triste. Quero pelo menos dropar um item. Só bora, rapaziada. Que agora nós vamos solar ele pelo menos em... Será que... Será que em uns 2, 3 minutos... Uns 3 minutos a gente sola, rapaziada. Mano, eu vou ativar... Eu acho que vocês já... Ativar logo o modo Barion, rapaziada. Por quê? O modo Barion, pra quem não sabe, é o modo mais... Acho que é o modo mais forte do jogo e mais fácil de você tá conseguindo aí pra tá... Lutando, mano. Vamos ativar aqui. Ah, mano. As Kurama, mano. Mano, as Kurama, elas é boas. Nossa, a vida que já tirou do boss. Calma aí. Calma aí. Nossa, não era pra me ter um cadabiju, velho. Não vamos poder usar o quê? Vamos ver em quanto tempo... A gente sola agora. Nossa, por que ele fica bugando? Você viu, rapaziada, que ele fica meio que bugando? Tipo, quando eu solto o meu Rasenga perto do... Olha... Rápido. Chega. Agora acerta. Agora acerta. Vai. Acerta. Acerta. Aí, acertamos em cheio. Rapaziada, eu acho que o MD não acaba tão rápido assim não, tá? É eu que demorei mesmo pra derrotar o boss. Dropou alguma coisa? Não dropou nada. Mano, agora que eu tô parando pra pensar, velho. Meu Deus. Não pode estar acontecendo isso, tá? Será que o... O boss drop tá dropando embaixo da terra, cara? Você já parou pra pensar nisso? Tá. É por quê, rapaziada? Ó, como vocês podem ver, aqui é bugado, mano. E pode, sei lá, de alguma forma pode spawnar o pergaminho debaixo da terra. Não sei por quê. Eu pensei nisso agora, mano. E tipo, um dos itens é 1 barra 25. Às vezes é porque eu tô com falta de sorte. Mas basicamente é 1 barra 4 pra spawnar ele. Tipo, é muito fácil, entendeu? E eu matei 3 vezes e não spawnou. Aí eu fiquei suspeitando. Será que, tipo... Tá spawnando debaixo da terra? Mas você que provavelmente já deve ter pegado esse item. Comenta aí embaixo, cara. Tipo... Você que já pegou. Provavelmente alguém já deve ter pego aí. Comenta aí embaixo, mano. Vai ajudar bastante. Ele spawna... Ele spawna aqui em cima ou embaixo da terra? Porque agora eu fiquei com dúvida, cara. Imagina, spawna debaixo da terra. Então essa foi... É... Essa foi a dica mesmo, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. De como você solar esse novo boss drop rápido, cara. Basicamente utiliza os subjutos aí que tiram mais dano. Que eu recomendo você que use. Que é o Aishin Haigo. O Super Oda Mahazenga. E mano, a Shenodoke ela continua utilizável ainda, cara. Quem sabe futuramente eu não traga uma nova tier list aqui com melhores genkai para solar boss drop. Comenta aí se vocês quiserem, cara. Mas eu tô pensando no próximo vídeo trazer top 10 melhores genkais para PVP. Porque, mano, tem bastante gente pedindo uma nova tier list, cara. Bastante gente mesmo, mano. Então provavelmente esse vai ser o próximo vídeo, né? Oita! Olha que da hora, mano. Então é isso, rapaziada. Eita. Vamos sair daqui. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Grupo do Roblox. Meu Discord. Meu Instagram. Tá aí na descrição. Lá no meu Instagram eu posto fotos minhas, cara. Pra vocês que gera ver meu rosto lindinho. Meu rosto lindão, né, rapaziada. Madara é bonito, rapaziada. Falar pra vocês. Madara é bonitão. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri